Vinde Espírito Santo, acendei em nossos corações a vossa chama de amor, agora que é chegada a hora da vinda da nossa Mãezinha do Céu, aqui no meio de nós. Vinde para nos dar a vossa graça, para que nós possamos amar a nossa Mãe, confiar na nossa Mãe, como a vidente Estelle confiou, para que nós possamos confiar em São José, como também o vidente de Cotinhaque confiou, para que nós possamos obedecer a essa Mãe, fazer a vontade dela, como o povo de Cotinhaque felizmente fez e foi abençoado, sendo protegido da peste. Dá-nos Espírito Santo, a vossa chama de amor, para que nós hoje possamos dar o nosso sim a nossa Mãezinha do Céu, como a nossa querida Estelle Fagueti deu. E assim a nossa Mãe possa fazer na nossa vida também maravilhas e através de nós mostrar ao mundo inteiro o Seu amor, a Sua bondade e a Sua glória. Vinde Espírito Santo, enchei os nossos corações com a vossa chama de amor e a começar de nós, transformai, renovai toda a face da terra e fazei com que ela se torne vosso reino eterno de amor. Vinde Espírito Santo, enchei os nossos corações. 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 E renovareis a face da terra Doce, doce Espírito Santo Exemplo quero ser da Mãe do meu Senhor Doce, doce Espírito Santo Fazei também de mim morada do Senhor Como um sacrário vivo levando a amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada eu trocarei Como um sacrário vivo levando a amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada eu trocarei Se eu conhecer por nada eu trocarei Se eu conhecer por nada eu trocarei Mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada eu trocarei E aí Se eu conhecer por nada eu trocarei Amém. 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 Ave, ave Maria, tu alegrarti ancora potrai, alto silencio che parla per noi. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Piena di grazia il Signore è con te, tu benedetta per sempre dal Cielo. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Vianca Signora, Regina dei cor, abri le braccia a noi pecador. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Obrigado. Querida Mãezinha do Céu, gostaria muito de perguntar como está a tia do Marcelino falecida alguns meses atrás? Querida Mãezinha do Céu, gostaria muito de perguntar como está a tia do Marcelino, gostaria muito de perguntar como está a tia do Marcelino. Quanta bondade, obrigado. Queridos filhos, sou a mãe da misericórdia, por isso apareci em Pelevoazan para oferecer a minha misericórdia materna a todos os meus filhos. Em Cotinhaque também, desci do céu para lá oferecer a todos os meus filhos o meu amor, a minha ajuda maternais. E para dar a todos os meus filhos o meio seguro pelo qual todos se fariam dignos das graças de Deus. O recurso a mim por meio da oração. Mesmo que um pecador por seus pecados não seja digno de ser ouvido pelo meu filho, se recorre a mim com confiança, pelo seu ato de humildade, de confiança e de amor a mim, torna-se digno de ser ouvido por mim. E então peço ao meu filho pelo pecador e o meu filho que nada nega a mim, concede as graças ao pecador como se fossem feitas a mim mesma. O meu filho se recorda de tudo quanto eu sofri por ele na terra, quando vou lhe pedir qualquer graça para os pecadores. E então, por gratidão e amor a sua mãe, concede tudo o que eu peço a ele para os meus filhos pecadores, que por si só nunca seriam dignos da graça. Sim, o pecado torna indigno da graça o pecador, mas se recorre a mim com confiança, humildade e amor, justifica-se a sua causa, torna-se digno de ser ouvido por mim e por isso alcanço para ele todas as graças, inclusive a da conversão e a da salvação. Por isso, meus filhos, nunca, nunca tenham medo de se aproximar de mim e de me entregar as súplicas de vocês, porque eu, a mãe de vocês, amo a todos vocês e quero ajudar a todos. Por isso, venham a mim, entreguem-me os sofrimentos e dificuldades de vocês e eu pedirei ao meu filho Jesus que lhes conceda as graças do seu amor e da sua misericórdia. Rezem, pois somente pela oração vocês podem se tornar dignos da graça. Rezem o meu rosário, porque com o rosário, meus filhos, vocês verdadeiramente se tornam rosas místicas muito belas, que atraem os olhares da vossa mãe do céu e também do meu filho Jesus e por isso concedemos a vocês durante o rosário muitas e muitas graças. Rezem o rosário e ensinem-nos a todos, todos os meus filhos, ensinem-no a todos os meus filhos para que todos o rezem, pois ao poder do rosário nem todo o inferno pode prevalecer, contra o poder do rosário nem todo o inferno junto pode prevalecer. Por isso, rezem, rezem o rosário e façam os cenáculos e grupos de oração do rosário por toda parte. Divulguem um escapulário de Pelevoazan para seis filhos meus, para que assim eles tenham a farda do meu filho Jesus e assim o demônio, o meu inimigo, não possa se aproximar deles para tentá-los e prejudicá-los. Também, deem a minha medalha, a minha medalha milagrosa, que era a medalha que a minha filha Estelle usava com outras medalhas e que era a farda do meu filho. Sim, deem esta medalha a todos os meus filhos para que assim Satanás não possa tentá-los e prejudicá-los e o meu coração imaculado possa agir poderosamente sobre os meus filhos e as suas famílias. Deem quatro medalhas milagrosas, três da paz e quatro do meu esposo José para os meus filhos, porque através dessas medalhas vamos livrá-los e protegê-los de muitos males e perigos e dar muitas e muitas graças a vocês. Deem também, meus filhos, para seis filhos meus, este lindo filme de Cotinhaque e Pelevoazan que o meu filho Marcos fez para mim e que eu tantas vezes pedi a vocês que divulgassem. Os meus filhos precisam conhecer essa maravilhosa e luminosa verdade de que eu reino no céu, eu reino e sou senhora sobre o coração do meu filho Jesus. Ele me ama, o coração de Jesus ama tanto o meu que não pode me negar nada. Os meus filhos então confiarão em mim, recorrerão a mim e ao confiarem e recorrerem a mim, também sentirão a necessidade de me amar, de me servir, de me obedecer, depois de receberem as grandes graças que eu lhes darei pela sua confiança. E então, verdadeiramente, eu poderei formar na terra o meu exército de amor, de oração, de beleza e de santidade para junto com esse exército, marchar contra o meu inimigo tomando dele tudo o que ele conquistou e devolvendo ao meu filho Jesus. Sim, quando os meus filhos souberem o poder que eu tenho junto de Deus confiarão em mim, recorrerão a mim, receberão grandes graças por meio de mim e sentirão a necessidade de como meu filhinho Marcos fez depois da cura que eu fiz à mãe dele, sentirão a necessidade de me amar, de rezar o rosário, de me servir, de me tornar conhecida e amada a todos, por todos os meus filhos. Então, poderei verdadeiramente fazer a minha graça maternal fluir através de vocês para todos os meus filhos e poderei fazer a minha chama de amor agir com todo o seu poder para levar toda a humanidade à conversão e ao abraço com o Pai Eterno que a todos os filhos espera com ânsia amorosa de Pai. A todos eu abençoo com amor, especialmente a você meu filhinho Marcos quanto sou grata e reconhecida a você por esse lindo filme de Pelé-Vazan que você fez e também pela linda Hora da Paz que você rezou hoje. Sim, este filme que você fez por iniciativa sua e depois confirmada por mim tirou dolorosíssimas espadas de dor que estavam cravadas no meu coração há séculos. Sim, você tirou essas espadas meu filho, você tirou milhares de espinhos pois à medida que os anos passavam, mais e mais espinhos de ingratidão, de desprezo e de esquecimento dessas aparições cobriam meu coração e você os tirou todos. Por isso, como agradecimento, hoje te dou 37 mil graças para que você possa aplicar ao seu Pai todas essas graças para Ele que é a alma que você mais ama neste mundo porque sei que no seu coração você já me pede para dar tudo a Ele e nada para você. e também te concedo mais mil e duzentas e cinquenta graças que você poderá aplicar, distribuir, oferecer a quem quiser dispensador da minha misericórdia, da minha graça e do meu amor. abençoo também a você, meu amadíssimo filhinho Carlos Tadeu quanto consolo você trouxe ao meu coração nos dias da minha festa em que você esteve aqui esse mês quantos espinhos você tirou do meu coração sim, filho, quantos obrigada pelo alívio que você me trouxe obrigada pelos cenáculos que você tem feito por mim embora tão cansado e extenuado sim, todo este cansaço toda esta fadiga por mim serão recompensados generosamente pelo meu filho com graças super abundantes para você, para sua casa e também para muitas almas que estão atribuídas a você alegre-se filho porque o coração do meu filho Jesus está muito feliz com você na verdade o meu filho queria castigar duas cidades da terra e os seus cenáculos deste mês de agosto comoveram tanto o coração do meu filho Jesus interneceram tanto o coração dele que o meu filho perdoou essas cidades e concedeu a elas mais tempo para que se convertam e sejam salvas também os teus cenáculos alcançaram para mais quatro cidades graças de paz de prosperidade graças de amor e de conversão obrigada filho pela sua fidelidade segue em frente fazendo os meus cenáculos porque através deles cada vez mais derramarei a minha chama de amor cegando Satanás e fazendo brilhar cada vez mais a luz do amor do Senhor que me enviou aqui a Jacareí para salvar todos os meus filhos e reconduzi-los ao Senhor no amor e pelo amor eu estou contentíssima com você ama sempre mais o filho que eu te dei pois assim como os pais da minha querida filha Santa Beatriz foram salvos pelo sim pela fidelidade da filha assim também você receberá muitas e muitas graças do meu coração imaculado através do sim dos méritos da obediência e da fidelidade de tantos anos do filho que te dei eu te abençoo com amor e a todos os meus filhos agora de Pelevasan de Caravaggio e de Jacareí e a todos os meus filhos e a todos os meus filhos e a todos os meus filhos cítricos e afiliado Obrigado. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses terços, imagens, medalhas cheguem, escapulários, estarei viva com o meu filho João Maria Vianney, com a minha filha Águeda e também com o meu filho Pancrácio, levando grandes graças do Senhor. A todos, abençoo com amor agora e deixo a paz. A paz, meu filho Carlos Tadeu, cura o filho que eu te dei, sempre mais com o seu amor. A paz, rezem o rosário com amor. A paz, rezem o rosário com amor. Mãe da misericórdia, rainha do amor, tenura esperança nossa, ouve o nosso clamor. Mãe da misericórdia, rainha do amor. Ternura esperança nossa, ouve o nosso clamor. Hoje, depois de dois meses ou mais até tentando perguntar para a Nossa Senhora onde está a tia do Marcelino, falecida alguns meses atrás, a dona Geralda. Perguntei para a Nossa Senhora onde estava a tia do Marcelino, falecida meses atrás e, finalmente, Nossa Senhora me respondeu. Nossa Senhora me disse assim, ela está comigo, ela está no céu, não se preocupe. E um detalhe, Nossa Senhora me disse assim, ela não passou pelo purgatório, porque o câncer que ela teve e que ela aceitou com amor, com paciência, purificou completamente a alma dela e isso somado aos sacrifícios da dor de cabeça, da sua dor de cabeça que você ofereceu por ela, e isso purificou a alma dela completamente e ela foi diretamente para o céu sem passar pelo purgatório e a alma dela subiu ao céu branquinha, branquinha como a neve. Nossa Senhora também me disse assim como ela vinha aqui, como ela veio aqui durante tantos anos ao meu encontro, na hora da morte, eu também vim ao encontro daquela minha filha querida e ela me viu e ela morreu nos meus braços. Isso eu achei a coisa mais linda. Lindo, não é? É assim que Nossa Senhora recompensa os seus servos, não é? Que maravilha, eu soube que a dona Geralda trazia a van aqui, ou era a Kombi, não me lembro, mas ela trazia os filhos de Nossa Senhora, sempre veio, nunca trocou Nossa Senhora pelo mundo, nem por ninguém, e aí na hora da morte, Nossa Senhora foi ao encontro da sua filha e a levou para o céu, né? Está vendo como Deus não pensa como a gente? Eu ofereci tanto a minha dor de cabeça por ela, quando eu soube que ela estava doente, pedindo que Nossa Senhora a curasse, né? E bem no dia de Medjugorje, ela faleceu, ó, dia da agosto, hein? Ela faleceu, eu fiquei sem entender, eu pensei, mas meu Deus, né? Eu ofereci tanto a minha dor de cabeça por ela, por que não sarou? Olha só, hoje Nossa Senhora respondeu, o câncer que ela teve, que ela aceitou com amor, mas o sacrifício da minha dor de cabeça, purificaram completamente a alma dela, e ela foi direto para o céu, sem passar pelo purgatório. Veja, sem um braço, uma perna, um útero, um ovário, uma próstata, você pode entrar no céu. Agora, sem a graça, sem a santidade, sem a pureza da alma, você não pode entrar no céu. Então, a pureza da alma é mais importante, a santidade da alma é mais importante, e foi isso que Nossa Senhora fez com ela. Usou o meu sacrifício e também o sacrifício dela, né? Para purificar a alma, para que ela pudesse ir direto ao céu, né? Porque é muito melhor entrar no céu diretamente do que gozar todos os prazeres da terra, mas um dia perder o céu. E foi isso que Nossa Senhora fez com essa filha, né? Purificou ela de modo que ela não teve nem que passar pelo purgatório. Então, ela fez uma coisa muito melhor do que eu pedi, né? Deus e Nossa Senhora não pensam como nós. Eles pensam diferente. Para eles, é mais proveitoso purificar a alma, para a alma entrar direto no céu, do que curar o corpo. Porque, tudo bem, né? Sem o corpo, você pode entrar no céu. Agora, sem a sua alma, sem a pureza, a santidade na sua alma, você não pode entrar no céu. Sem a graça, você não pode entrar no céu. A graça santificante. Então, Nossa Senhora preferiu dar a graça da santidade para ela, que curar o corpo. Fez algo muito melhor do que eu pedi, né? Por isso tudo, seja louvada Nossa Senhora agora e para sempre com uma grande salva de palmas, porque temos uma intercessora no céu. Aplausos 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 Aplausos